E hoje, 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Em Votoporanga, um encontro pela manhã lembrou os desafios dos novos tempos e a contribuição que os negros deram e ainda dão para o desenvolvimento do Brasil. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em todo o Brasil e dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data coincide com o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O Dia da Consciência Negra procura lembrar a resistência do negro contra qualquer tipo de escravidão. Em Votoporanga, a data foi lembrada com palestras e um café da manhã, que reuniu dezenas de lideranças políticas e de vários setores da sociedade. A presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra destaca que são muitos os desafios a serem vencidos. Em todas as áreas, o negro sofre discriminações, seja na área do trabalho, seja na área da educação. Quando eu digo educação, eu digo em questão da história, historicamente a gente fala em termos de educação. Existem projetos pelo SUS específicos para a comunidade negra que não são postos em práticas. Então, são vários aspectos. Também a questão de salário, não há uma igualdade de salários entre negros e não negros. Recentemente, algumas leis e programas têm incluído nas escolas conteúdos da história negra. É o que explica este advogado. A partir do século XXI, o governo federal, mais especificamente no ano de 2003, ele inseriu dentro do contexto legislativo a instituição de ações afirmativas, tais como o Estatuto da Igualdade Racial, que é mais recente, do ano de 2010, e também a Lei 10.639, que hoje iremos abordar junto aos professores. Esta coordenadora pedagógica diz que os alunos da rede estadual já estão recebendo essas orientações. Segundo ela, o Dia da Consciência Negra é necessário para lembrar e valorizar a história dos afrodescendentes do Brasil. O nosso currículo sempre foi muito focado no eurocentrismo. Então, algumas culturas, algumas civilizações, algumas etnias acabaram ficando meio que de fora ou pouco faladas, pouco trabalhadas. E o que se pede hoje, o que a gente luta é para que todos sejam incluídos. Daqui a pouco, às sete e meia da noite, Elidia e Lucas, que mostramos na matéria, vão ministrar uma palestra no Centro de Eventos Jornalista Nelson Camargo. O tema será Consciência Negra, Aspectos Jurídicos e Aspectos Pedagógicos. A entrada é de graça. Participe! ... ... ... ...